Gente, bom dia. Vamos ter uma conversa aqui. Cara, ou eu acho que eu tô ficando maluca, ou que minha dama me criou errado, porque tem coisas que não encaixam na minha cabeça e eu não sei lidar. Caraca, a pessoa vem na humildade, te pega um dinheiro emprestado. Você com pena, pô, meu amigo tá precisando, você vai lá e empresta. Gente, quando você cobra, você é errado. Deixa eu falar uma coisa pra você que faz compromisso que os outros não cumprem, pede dinheiro emprestado e não devolve. Só tenho uma coisa pra te dizer. O cu, ele não pisca só uma vez, porque a dor de barriga vai vir de novo. E quando precisar, você não vai ter. Palavra, a gente tem que honrar ela do começo ao fim.